E essa é especial, essa você vai curtir como você nunca viu. Um baita clássico pra você que tá ligado no Brasil inteiro. Torcedor palmeirense. Nação Santista, vem com a gente. Emerson! O brasileirão de um jeito que você nunca viu. Todo nosso jeito, com a nossa emoção, é o brasileirão do esporte interativo na TNT.